A Vara da Infância e Juventude de Rio Preto fez ontem à noite uma operação em busca de adolescentes que estão em liberdade assistida. O trabalho foi para verificar se os menores estão cumprindo realmente a medida. Vários adolescentes não estavam em casa na hora em que eles deveriam estar. Às 10 horas da noite, as viaturas das Polícias Civil, Militar e do Gói, o Grupo de Operações Especiais, além da Guarda Municipal e agentes de proteção da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, saíram para cumprir mandados de constatação de adolescentes que estão em liberdade assistida. A operação começou na zona norte da cidade, onde 30 casas foram verificadas. Nós acompanhamos o trabalho de uma das equipes. Por favor, letileta, senhora. Letileta. Polícia. Nas residências, os alvos são os adolescentes, que por terem praticado crimes como tráfico ou roubo, não podem sair de casa depois das 10 horas da noite. E caso não sejam localizados, precisam justificar a ausência e podem perder a liberdade. É o caso do neto da dona Iracy, que não estava em casa no momento em que os agentes chegaram, por volta das 11 horas da noite. A gente está entregando uma intimação, ele tem amanhã até as 15 horas para comparecer na Vara da Infância, com o responsável legal. E lá o doutor Evandro toma as medidas que deve tomar. A molecada hoje em dia não está cumprindo, né, com as obrigações deles. É bom mesmo que passam verificando. Em alguns endereços, ninguém foi localizado ou a residência estava fechada. Dos seis locais visitados pela equipe, apenas dois menores estavam em casa, como o filho do seu Gilson, que agradeceu a visita dos agentes. Para mim está ótimo. Eu devo a obrigação de vocês terem batido aqui. Porque é mais um reforço para mim. De acordo com o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, a operação tem o objetivo de reforçar a medida e verificar se os adolescentes estão desrespeitando a lei. Esses adolescentes praticaram pequenos furtos ou desacato à autoridade na escola ou, enfim, alguma ocorrência noturna, principalmente, e foi aplicada essa medida de restrição de horário. Uma das condições é ficar em casa depois das 10. Se não estiver, aí esse relatório vai vir ao fórum e nós vamos adotar as providências. Dentre elas, a possível substituição da medida de liberdade por internação. Dos 30 mandados verificados, 12 adolescentes não estavam em casa e devem comparecer nesta quinta-feira no fórum para justificar a ausência.